A torcida solta a voz, o nosso ataque é o mais veloz Já que a Copa é nunca tá, aproveita e vai lá cata pra nós Só o menor bom de bola, só resenha e marola No campo é maior tu queira, deixa eles tontos na roda Neymar jogando Mark Mbappé, cês podem tentar, não dá pra vocês A França não tem canto, tem que pember, nóis tá completo, não tem que perder Messi é bom, mas é o nosso freguês, CR7 vai tomar de três Só o menor bom na seleção, pé da campeão, agora vão ser seis Ei, ei, eu acredito, futebol bonito, Vini, Júnior e Rodrigo Nosso meio campo tá lindo, tem Fred, Fabinho, Bruni, Casemiro Vai pro Brasil e ganha essa taça, ganha dentro e fora de casa No time só tem mena de raça, no jogo nós tá metendo macha Vai pro Brasil e ganha essa taça, ganha dentro e fora de casa No time só tem mena de raça, no jogo nós tá metendo macha E no dia do jogo eu vou gelar Comprou umas cani pra queimar a aposta Vai que acerta o placar, soba a grana pra gastar Na saga ninguém vai passar, não, Bremer, Marken, Thiago e Militão Se o jogo apertar, dá no Paquetá, moleque é criado o Mengão Então faz a dancinha, Martinelli e Rafinha junto com o Vaquetá Então faz a dancinha, faz a dancinha Do pombo, Richard, isso quando marcar Chuta goleiro, Everton Ribeiro, um, dois com o lateral ligeiro Que cruza na área, resbala no Antônio e sobra pro Pedro e é gol Vai pro Brasil e ganha essa taça, ganha dentro e fora de casa No time só tem mena de raça, no jogo nós tá metendo macha Vai pro Brasil e ganha essa taça, ganha dentro e fora de casa No time só tem mena de raça, no jogo nós tá metendo macha Oh meu Deus, Heron